A maioria de nós, seres humanos, deseja viver uma vida extraordinária, mas muitos também têm muito medo disso, muito medo de tomar as decisões e seguir o caminho necessário para que isso aconteça. Mas com José, marido de Maria, pai terreno de Jesus, nós aprendemos que um coração sensível é essencial para uma vida extraordinária com Deus. Eu quero convidar você a assistir esse vídeo até o final e conferir comigo. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e deixe aquele like maravilhoso que ajuda demais na divulgação. Amém? Então vamos lá. Aqui no capítulo 1 de Mateus, dois fatos principais são narrados. Primeiro, a genealogia de Jesus. Depois, o nascimento de Jesus. E eu quero destacar para você aqui no versículo 1, quando ele diz registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então aqui Mateus está apresentando aos judeus duas provas cabais de que Jesus de fato é o Messias prometido. Primeiro que ele vem da descendência de Abraão, que é o patriarca de Israel, de onde todas as promessas para Israel emanam. E segundo, que ele é filho de Davi, sendo o descendente eterno que se assenta no trono para a glória de Deus e para o cumprimento das promessas que o Senhor Deus fez a Davi em 2 Samuel, capítulo 7, de que sempre haveria um herdeiro seu, um herdeiro, um filho seu direto, assentado no trono de Israel. E isso se cumpriu em Jesus. Aqui na segunda parte, no nascimento de Jesus, que também está registrado em Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7, eu quero destacar a postura de José. Quando José soube que Maria estava grávida, e mesmo ela tendo lhe dito que isso era algo que vinha do Espírito Santo, José não acreditou a princípio e intentou deixá-la secretamente. Veja o que está escrito no versículo 19. Por ser José, seu marido, homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerada procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José e Maria estavam desposados, estavam prometidos em casamento um ao outro, e, dali a alguns poucos dias, a cerimônia final, a celebração do casamento, finalmente aconteceria. E Maria aparece para ele com a notícia de que estava grávida, mas que aquilo era obra de Deus. E José, ele fica claro, não havia precedentes daquilo na história de Israel. Nenhuma virgem havia aparecido grávida. E aqui acontece que Maria está. E quando José sabe disso, ele não tenta manchar a honra assim, o nome de Maria. Ele não tenta difamá-la, ele não faz um escândalo. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele era um homem justo. E, com certeza, ele a amava. Por mais que ele não acreditasse na história dela, mas ele a amava. E Deus, vendo tudo isso, falou com José através de um sonho. Perceba que se José tivesse se precipitado e feito um barracão, Deus não teria acesso ao coração dele para falar-lhe antes. Mas José foi dormir. E mesmo em meio a toda essa tribulação, mesmo em toda essa angústia, ele foi dormir. Enquanto ele dormia, Deus falou com ele. O que José nos ensina sobre viver uma vida extraordinária com Deus, a mim particularmente, é que para viver uma vida extraordinária, nós precisamos ter um coração sensível e não sermos precipitados. Nem quando as coisas estão dando muito errado. Para José estava dando tudo errado. A mulher dos seus sonhos, a mulher com quem ele casaria, apareceu grávida, dizendo que havia sido Deus quem havia feito aquilo, quando Deus jamais fez aquilo. E ele não sabia como lidar com isso. De toda forma, ele pensou, eu não vou difamá-la. Eu não vou fazer com que a honra dela seja amplamente manchada. E ele sabia também que Maria podia ser levada à morte por causa disso. E com certeza ele não queria que isso acontecesse, porque ele amava. Então, se você deseja viver uma vida extraordinária em Deus, tenha um coração sensível à voz de Deus. Se submeta à direção de Deus. não se precipite, não seja uma pessoa extremamente dominada pela angústia, pela ansiedade. Há tantas pessoas precipitadas em tantas coisas. José nos ensina que tudo o que nós precisamos para viver uma vida extraordinária em Deus é ter um coração sensível. Ele foi o pai terreno de Jesus, o pai terreno de Deus, porque ele não se precipitou e manteve um coração sensível à voz do Senhor. E o anjo do Senhor aparece e ele lhe diz, José, tudo isso realmente vem de Deus. Maria estava falando a verdade. Você vai ser pai do Salvador da eternidade. Você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o versículo 25 diz, o versículo 24 diz, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho e ele lhe pôs o nome de Jesus. O que nós vemos também aqui é que Deus não é um Deus de confusão. Ele falou com Maria e falou com José. Depois que ele falou com José, José assumiu a liderança do caso. O nome do menino, José recebeu o nome e quando o menino nasceu ele deu o nome do menino, recebeu Maria como sua esposa. José foi obediente a toda a direção de Deus e não teve relações com Maria enquanto Jesus não nasceu. Nos mostrando claramente que depois que Jesus nasceu ele teve relações com ela normalmente porque eles eram marido e mulher. Nos mostrando aqui que a questão da virgindade de Maria, a virgindade eterna de Maria não é um fato bíblico. O fato bíblico é que ela se manteve virgem até o nascimento de Jesus depois que Jesus nasceu. Então eles tiveram relações normalmente porque o casamento é bênção. O casamento não é vergonha e o casamento também não nos torna impuros. O casamento, pelo contrário, ele nos purifica. Então, as grandes lições que eu aprendo com José é para viver uma vida extraordinária tenha um coração sensível à voz de Deus, siga toda a direção de Deus e assuma a liderança do propósito de Deus para a sua vida. Amém? Se você gostou do vídeo deixa aquele super like. Se não se inscreveu ainda inscreva-se e assista os nossos próximos vídeos. Deus abençoe e até a próxima.